Eu tenho uma medalha de prata, uma medalha olímpica, o que ela é muito importante nos dias de hoje. Porque durante 20 anos ela ficou guardada na minha casa. Sem eu abrir, sem eu ter uma noção do que era ser um medalhista olímpico. Então passa a manteiga, conversa com ela, diz que ela é linda. Ó bem ela, olho no lance. É mais um gol brasileiro, meu povo! O ro-ro-ro-ro-romário! O cheiro medalhista olímpico é muito foda, muito bom, é muito maravilhoso. Mas quando nós fomos disputar a Olimpíadas em 88 em Seul, a gente não tinha nem esse sonho olímpico. A gente sabia que o Internacional foi disputar em 84 e foi vice. E não foi nem a Seleção Brasileira, foi Internacional. E aí, em 88, se formou uma Seleção incrível, né? A Seleção que foi base para muitas Copas do Mundo, fala a verdade, né? Jogadores sensacionais, como o Romário, como o Bebeto, como o Giovanni, como o Tafarel, como o Jorginho. Um time muito bom, muito foda. Eu, eu era molequinho, para falar a verdade. Mas ninguém da CBF, da Confederação Brasileira, falou, olha, a Olimpíadas é assim. Por incrível que pareça, a gente nem ficou na Vila Olímpica, até o jogo da Alemanha, do Tafarel, pegou todos aqueles pênaltis. Até então, a gente não sabia o que era ser um atleta olímpico, o futebol olímpico, que nunca foi olímpico. Muito pelo contrário, foi muito mais comercial do que olímpico. Tanto é, as pessoas nem sei se tem a medalha até hoje. Eu tenho guardado a minha medalha. Vocês têm muitas pessoas que não sabem nem quem estavam naquele time incrível de 88, que a gente fez uma pré-temporada maravilhosa nos Estados Unidos, e foi importante para caramba. Ter conhecido atletas maravilhosos na Olimpíadas de 88. Tanto é que em 84, o Joaquim Cruz ganhou aquela medalha contra o Sebastian Kuhl nos Estados Unidos, que foi maravilhoso. A gente tinha orgulho desses atletas, mas nós, jogadores brasileiros da seleção brasileira, a gente está cagando para... A gente só queria ganhar o título. A gente não sabia o que representava uma medalha. E aí, depois de muito tempo, veio, em 2016, o Brasil ganhou uma medalha olímpica contra a terceira seleção da Alemanha. E quase que a gente perde, porque a gente foi para os pênaltis. A gente jogou com a terceira seleção da Alemanha, com o Neymar e companhia. E aí, esse sonho olímpico, ele foi muito mais interessante para mim, falando por mim, depois de 20 anos com essa medalha, hoje eu sou um atleta olímpico, queira ou não. Vamos se inscrevendo aí no canal, né? Acho que a gente está chegando a 400 mil. www.youtube.com barra crackneto10. Vai se inscrevendo, tem muita coisa legal.